Companheiro, a cadeira que Deus escreveu seu nome, ninguém senta nela. Ninguém. Pô, pode até querer puxar seu tapete, fazer o que quiser. Não, mas se Deus escreveu seu nome, ninguém senta nela. Somente você. Amigão, a vida é assim, ó. Ou você fica no conforto da sua cama quentinha e conta a história dos outros, ou você pula dela e vai escrever sua história. Companheiro, a cadeira que Deus escreveu seu nome, ninguém senta nela. Ninguém. Pô, pode até querer puxar seu tapete, fazer o que quiser. Não, mas se Deus escrever o seu nome, ninguém senta nela. Somente você. Amigão, a vida é assim, ó. Ou você fica no conforto da sua cama quentinha e conta a história dos outros, ou você pula dela e vai escrever sua história.